Dá o meu zinho pra cima, senhor! Marguerito, marguerito, é sucesso! Com saudade, um beijo gostoso Sentir o seu gosto no pé Amor a distância, lembra muita saudade Vem, tu me ama, toda a cidade Broma, em mim cama Arruma a barra e vem se embora E agora só! Pega na barra e vem Pega na barra e vem Vem se juntar com você, meu Pega na barra e vem Pega na barra e vem Cuidado de mim Eu cuido de ti também A potência do Eduardo Eduardo É sucesso! Obrigado, gente! Vamos fazer só mais duas pra finalizar Guilherme Silva vai fazer a galera balançar Essa galera linda, viu? Muito obrigado! Joga pra cima! Um, dois, três, vai! Oi! 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 Legenda por Sônia Ruberti